Então, vocês dois já iriam saindo sem dizer tchau para o papai aqui, né? Eu te amo. Eu te amo. Agora podem ir. Ah, obrigada. Sim, vamos adorar. Está bem. Ei, Dorin. Tenho que voltar para casa rapidinho. Esqueci uma coisa. Tudo bem. Ainda temos 20 minutos. Tá bom. Obrigada. E aí, está pronta? Oi, sou eu. Eu estou no carro ao caminho do aeroporto. Eu acabei de perceber que... Senhora Bartrand, esqueci os cadernos de música. Senhora Bartrand. E também te dando um beijo. Tchau. Ai, as chaves. Ai, não.